Eu já quero perguntar para o senhor o seguinte, como eu disse no início do programa, existe, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir, claro, existe essa tensão, esse mito, essa pressão, sei lá, de que fé e ciência são áreas amplamente antagônicas ou auto-excludentes, enfim, tipo óleo e água, para ficar assim bem no popular, né? E isso, até onde eu posso observar, inclusive o senhor deu uma pequena pincelada aí, isso acaba atrapalhando, inibindo muitos cristãos de quererem conhecer essa questão da ciência, às vezes ficam com medo de terem a sua fé abalada ou não sei, mas que existe esse mito, existe, de que fé e ciência são amplamente antagônicas, não se misturam, são auto-excludentes. Eu queria saber, na opinião do senhor, por qual motivo existe esse mito e o senhor acha que isso pode ser revertido? É contigo. Professor, primeiramente, esse mito é algo muito presente no Brasil em decorrência de como as universidades públicas têm se estruturado aqui. Então, as universidades públicas têm avançado aqui, dentro de uma visão de mundo que é contrária ao cristianismo. Nós sabemos que o marxismo, o comunismo, ele se apresenta não como inimigo do capitalismo, como alguns pensam, mas sim inimigo dos valores cristãos, do cristianismo. Então, isso é decorrência dessa visão de mundo, é que se gera essa ignorância quanto à possibilidade de relação entre a ciência e a fé. Sobre qualquer perspectiva, ou com base em qualquer perspectiva que você tenha, você vai chegar à conclusão de que ciência e fé são, sim, absolutamente compatíveis. Tanto do ponto de vista histórico, se nós formos analisar a história das universidades, por exemplo, as universidades foram criadas como escolas cristãs. O advento da universidade decorre do cristianismo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas de formação de discípulos. O lema original da universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. E do ponto de vista filosófico, o esforço de entendimento da natureza, o esforço científico, pressupõe, sim, a fé na existência de Deus. Porque não faz sentido você buscar um padrão de inteligibilidade na natureza se você não pressupuser que a natureza é inteligível. E a explicação mais plausível para a inteligibilidade da natureza é dizer que ela foi formada por uma mente inteligente. E como se não bastasse isso, as próprias escrituras, a Bíblia aí, a base de fé cristã, os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, etc. Dizem claramente que há essa possibilidade de compatibilização. São Paulo, por exemplo, nas suas cartas romanas, no capítulo 1º, no verso 19 e 20, vai dizer que pelas coisas criadas nós temos acesso a várias características de Deus. E as coisas criadas são o universo e tudo o que é nele. E a maneira que nós temos, seres humanos, de nos debruçarmos sobre as coisas criadas é pelo esforço científico. É por isso que a teologia distingue entre a teologia, a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral é um objeto de estudo da ciência. Estudar a natureza, estudar tudo o que há no universo é feito pelo esforço científico. E, portanto, é estudar, de acordo com as próprias escrituras, há o próprio Deus. Como se não bastasse isso, muitos acham que, às vezes, o esforço intelectual é incompatível com a fé cristã, quando o próprio Jesus de Nazaré, que é o centro, a razão de ser de toda a nossa manifestação cristã, diz, quando questionado sobre qual os mandamentos, ele diz, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual, Deus não quer que nós entreguemos o coração a ele, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Então, assim, rapidamente falando, são essas as razões que demonstram claramente que é possível, sim, compatibilizar a ciência com a fé. É claro que a má ciência ou a ciência mal feita leva a um lugar diferente do que a má teologia, do que a boa teologia leva. Da mesma forma, a má teologia pode levar a um lugar diferente do que a boa ciência leva. O que são compatíveis são a boa ciência com a boa teologia. Elas levam exatamente para o mesmo lugar. E o próprio Jesus de Nazaré, só para acrescentar mais o argumento, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou a letea, eu sou a expressão genuína da verdade. Naquela veste que diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim. Ele diz, eu sou a letea, eu sou a verdade. E a verdade é o objeto único de investigação, ou deve ser, da ciência e também da teologia. Portanto, Cristo não é apenas aquele que aponta para o caminho, ele é o próprio caminho, ele é o objeto em si da verdade, que é o objeto de estudo da ciência e da teologia. Então, por esses argumentos aqui, rapidamente expostos, nós já vemos claramente que há uma compatibilização completa. O maior cientista, para terminar, se me permite alguns segundos, o maior cientista que já pisou sobre a Terra foi Isaac Newton. Newton fez mais em ciência do que qualquer outro. É impressionante, ele desenvolve a física até um determinado ponto, que a matemática da época não era mais suficiente, ele abandona o desenvolvimento da física para desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele tinha feito tudo. E quantos dizem, quantos sabem, entre os que estão nos ouvindo aqui, que Newton, o maior cientista que já pisou sobre esse planeta, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Então, em todos os campos e perspectivas que nós analisávamos, nós só temos uma conclusão possível. Sim, ciência e fé são absolutamente compatíveis. Mas dentro da visão do senhor, esse mito de que ciência e fé não são compatíveis, o senhor acha que isso está se desmanchando, as pessoas estão abrindo a mente no meio cristão? Ou o senhor acha que ainda vai demorar muito tempo para que os cristãos entendam que é possível, sim, conciliar fé e ciência? Ou o senhor acha que não vai demorar muito tempo? Como que o senhor enxerga isso aí? Em outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, se o senhor vai para a Universidade de Oxford, por exemplo, você tem cadeiras lá de correlação entre ciência e fé. O Wallace McGrath, por exemplo, ele é professor de uma dessas cadeiras específicas. No Brasil, isso é uma ignorância que é alimentada por uma cosmovisão comunista que prevalece nas universidades. Então, existe um fenômeno sociológico de divulgação indevida de uma hegemonia universitária que é baseada em uma cosmovisão cujo inimigo é o cristianismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. É lógico que o comunismo é atualizado. Não estou falando apenas de marxismo, marxismo, gramitianismo, escola de Frankfurt. Toda essa história aí traz um modelo de pensamento que é hegemônico na universidade, cujo inimigo é o cristianismo. Eu, por exemplo, sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou aqui diretor nacional do IFAM. Se nós formos fazer um evento em qualquer uma dessas instituições sobre pensamento cristão, existe, sim, uma oposição interna para isso ser feito, quando em outras religiões nós não vemos isso. Então, há, sim, uma estruturação muito gravosa contrária à manifestação do pensamento cristão e isso gera uma ignorância muito grande. Ignorância é um nome bonito para um preconceito, preconceito odioso. Existe um preconceito odioso no ambiente público, intelectualmente favorecido no Brasil contra o pensamento cristão. e o ataque preconceituoso é exatamente de considerá-lo um pensamento menor, um pensamento ignorante, um pensamento tolo, desconsiderando a história, a filosofia e é o que as próprias escrituras dizem. A primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, tem um mandamento para todo cristão, é um mandamento escritural para todo cristão, dizendo que nós devemos saber as razões da nossa fé, as razões da esperança que há em nós. pensar, colocar o cérebro a serviço da nossa posição de fé é um mandamento para todo cristão. Pode haver fé burra? Pode, mas essa fé não é do tipo cristã, é um outro tipo de fé. A fé do tipo cristã, nós sabemos não como uma pessoa age ou não age, mas pelo que as escrituras dizem. Está muito claro ali na epístola de São Pedro um direcionamento, um mandamento, inclusive uma carta católica, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de ser uma carta destinada a todos os cristãos, dizendo que temos que pensar a razão da nossa fé. Então, no Brasil, há uma ignorância que é alimentada por uma cosmovisão de mundo anticristã que veste a roupagem do comunismo atualizado, repito. Não estou falando do marxismo clássico, estou falando que passa por Gramsci, passa pela Escola de Frankfurt, etc., etc., cujo opositor não é o capitalismo, o opositor do comunismo no Brasil é o cristianismo. No mundo todo, no Brasil, mais especificamente, porque tem esse viés nas universidades públicas e nos setores públicos mais bem favorecidos do ponto de vista intelectual. Ok, ok, ok. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.